Olha só, a gente estava vendo essa curiosidade do Papo de Graça em cinco minutos sobre o que moveu a Primeira Guerra Mundial, aquela coisa patética, e eu estava me lembrando do Trump. Todo mundo é Trump nesse nível aí. Na Primeira Guerra Mundial ainda foi uma coisa muito pior, porque os impérios e os reinos, os reis e as famílias reais que dominavam então ainda muitos daqueles países, eram aparentadas e inimigas entre si, havia ódios milenares entre eles. Então era fácil incendiar tudo na base do orgulho, do capricho, ou da memória da honra, ser vingada, era uma coisa muito pessoal. E tudo muito a flor da pele. A flor da pele, tudo tinha a ver com comeu a minha tia e tratou mal. Ixi! Era aquela coisa, o rei da Áustria. Enfim, gente com muita mágoa, de muita gente. A Europa era um grande continente de proprietários familiares ainda. Remanecia esse tempo entrando no século XX. E o que facilitou enormemente esse incêndio. Porque foi um incêndio. Uma loucura. Agora, hoje em dia a gente tem um Twitter na mão do Trump. Isso. O que é como espalha-brasa. Que é o pavio da parada. O cara passa o dia brincando daquilo. Deixa eu jogar um pouco de fogo no mundo. Pra ver no que é que vai. E é assim que americanos imaginam o que está acontecendo. Olha só que tempos difíceis na América. O seu presidente tuita. Não importa onde você vive, você é afetado. Tem que receber o treinamento, ir pra debaixo da mesa. Quando ele tuitar e enviar, corra-se, esconda nas beiradas do caminho. Alguma bomba vai cair em algum lugar. Se proteja. Olha isso. Seu presidente tuita. Então não importa. Aprenda os procedimentos e os protocolos. É perigoso ser cidadão aonde se tem um presidente que tuita como esse. Deve ter um tuitão. Um tuitão. Aqui no nosso país, presidente não tuita não. O Twitter aqui é brincadeira. Presidente aqui? Não, a gente está falando de Rocha Loures pra lá. Aqui o negócio atinge níveis. Eu acho que aqui é na base do áudio. De quê? Aqui é na base do áudio. Do alto? Áudio. Áudio, é. Aqui no Brasil é na base do áudio. É, aqui o pessoal grava, né? É, lá é no máximo 160 letras, caracteres. Aqui não. Aqui é no máximo 60 segundos. É tudo na base do áudio. É. O pessoal grava e não para de haver bomba caindo todo dia. É. Várias por dia. É. Não é? Enquanto a gente está aqui, deve ter uma bomba caindo ali. Na hora que eu for para o intervalo, vai ter uma outra bomba caindo. Quando terminar, eu chego lá, tem duas que caíram enquanto isso. Um novo áudio. É. Nossa. A Adriana já me pergunta, você viu o que aconteceu? Eu digo o quê? Qual delas? O que que vaza? Quais? Nossa. Porque todo dia vaza muito. Vaza muita coisa. É um chuveiro, né, cara? É. Só buraquinho saindo.